Oi gente, pois é, o Guedes está pensando no imposto do pecado e não, não tem a ver com coisa de evangélico. Nesse vídeo eu não só vou explicar o que ele está pensando, que não é exatamente a pior ideia, por incrível que pareça, no entanto, ela é ruim porque ela oculta um problema ainda maior da nossa tributação e eu vou explicar isso nesse vídeo. Ficou curioso? Assista o vídeo até o final para poder compreender. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala sobre política, ciência e filosofia e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes sempre no final do comentário fixado. Então vamos à notícia e depois eu vou explicar por que é que isso daí não é uma boa ideia, é suficiente, digamos assim, ou seja, ela busca ocultar um problema maior da nossa tributação. Guedes avalia novo imposto do pecado sobre cigarros, bebidas e açúcar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nessa tarde em Davos, lá naquela reunião dos bilionários, e da gente muito poderosa, que pediu à sua equipe de estudos a criação de um imposto do pecado. Ele mencionou cigarros, bebidas alcoólicas e produtos com adição de açúcar como alvos potenciais de um novo tributo. Eu, diz Guedes, eu pedi para simular tudo, bens que fazem mal para a saúde. Caso as pessoas queiram fumar, tem um hospital lá na frente, disse o ministro em conversa com jornalistas após seu último dia de compromisso no Fórum Econômico Mundial. Guedes defendeu a inclusão de produtos como refrigerante, sorvete, chocolate na nova taxação. Ele usou o termo imposto do pecado para defendê-la, mas disse que a expressão é acadêmica, do inglês syntax, e não tem juízo moral. Não é nada de costumes, Deus me livre, disse Guedes. De acordo com o ministro, a proposta para a reforma tributária está próxima de uma conclusão e deve ser enviada em fevereiro. Ele acredita em um encaminhamento ao Congresso Nacional em 20 a 30 dias. E aí é que está o problema. E aí disse ele, a gente volta para o Brasil e já começa a bater o martelo. Guedes disse ter expectativa de que a reforma será aprovada ainda nesse ano. Para Rodrigo Maia, que tem mais um ano de mandato, é simbólico. Afirmou o ministro que dorme hoje em Zürich e passa sexta-feira no Retorno à Brasília. Bem, vamos analisar essa questão desses impostos. É uma ideia ruim você taxar mais aquilo que faz mal à saúde? Não. Em si mesmo a ideia não é ruim. Mas o que essa ideia busca ocultar? A tributação elevada que nós já temos sobre consumo. É importante entender, gente, que o que o Guedes quer fazer com essa reforma tributária, que está mais para um ajuste tributário, é apenas simplificação e a manutenção de um sistema tributário altamente regressivo que o Brasil tem. O Brasil tinha que mexer na tributação de dividendos empresariais, dos lucros das grandes corporações e grandes empresas, que nesse país não é taxado e no resto do mundo todo praticamente é taxado. Nós teríamos que mexer no imposto de renda, que só vai até 27,5%, e nos Estados Unidos é 39%, na Europa chega a mais de 40% progressivamente, e quando você amplia o número de faixas do imposto de renda, você pode cobrar menos imposto de renda dos mais pobres, menos imposto de renda da classe trabalhadora, menos imposto de renda daqueles que ganham menos. Muitos são já isentos, mas você pode, na verdade, tributar menos essas pessoas, tributando menos o consumo. Percebam que ele quer criar esse imposto sobre hábitos ruins justamente no consumo, justamente onde nós já tributamos de forma muito demasiada. Eu até acho que esses produtos e outros produtos de consumo não devem ter tanta isenção, como, por exemplo, produtos do consumo que são produtos de luxo. Se você fizer uma avaliação de custo de produtos, e produtos que custam mais de 20 mil reais, mais de 10 mil reais, e são produtos... Claro que não é esses aqui, é óbvio que cigarro, sorvete, isso tudo é muito barato. Isso vai aumentar um pouquinho de preço se a tributação viesse sobre eles. Mas os produtos de luxo, junto com esses produtos, eu não seria favorável a um corte de tributação, de consumo nesses. Mas na comida, na limpeza, ou seja, produtos de limpeza, comida saudável, claro que a tributação sobre esses tem que cair. Deve cair. Nós deveríamos ter cortes de tributos fortes no consumo do que a população come, feijão, arroz, carne, por aí vai, e também cortes de tributação do que a população usa para limpeza, que são produtos essenciais. Ou seja, os produtos da cesta básica, os produtos considerados essenciais, deveriam ter uma queda de tributação muito significativa. Agora, para poder cair a tributação sobre o consumo, você tem que aumentar em algum lugar. Onde é que nós temos uma tributação muito baixa? Nos lucros das grandes empresas. Quer dizer, nos dividendos empresariais a gente não cobra nada. Só o Brasil e a Estônia não cobram impostos sobre dividendos empresariais. Mas é pior do que isso. Nós temos uma taxação sobre a herança no Brasil que é altamente regressiva, que acaba sendo pesada sobre a classe média. Se você é classe média e um dia for herdado da sua família, se prepare, porque provavelmente você vai pagar 8%. Na maioria dos estados você vai pagar 8%. Enquanto isso, um milionário que vai deixar 100 milhões de reais também vai pagar 8%. Só é assim no mundo industrializado, no Brasil, todos os outros países industrializados têm um sistema tributário em herança, em renda, em patrimônio progressivo. O que isso quer dizer? Ou seja, vai cobrando mais de quanto mais a pessoa tem ou quanto mais a pessoa vai deixar para os descendentes. E também cobra mais progressivamente em relação a lucros das grandes empresas. mas o Brasil não. O Brasil tributa onde? Tributa no consumo. Então minha crítica, minha oposição a essa ideia do imposto do pecado, do Guedes, não é nem a simbologia dos costumes, como ele falou, que obviamente não tem nada a ver, e também não é uma oposição em princípio, porque produtos que fazem mal à saúde podem não ter isenção de impostos e ter uma tributação um pouco mais pesada, sim, como ele quer. O problema é que ele quer só isso para não mexer nos benefícios que existem hoje aos grandes empresários, os benefícios que existem hoje aos grandes banqueiros, aos acionistas das principais empresas do Brasil que ganham uma renda extra via dividendos empresariais, livre de impostos. E com isso concentram a riqueza do país. Esse é que é o problema. E ele quer colocar o peso da tributação no consumo das pessoas, ainda maior o peso no consumo, para não ter que mexer nesses impostos. Eu nunca me esqueço da entrevista que a Moedo deu na Jovem Pan, quando ele foi confrontado por Eduardo Moreira da realidade tributária brasileira, e ele mesmo assim disse que não iria criar novos impostos e não queria tributar mais ninguém. A ideia era diminuir impostos. O Brasil deve diminuir impostos na produção e no consumo. Mas em renda, em patrimônio, em dividendos, em transações financeiras, nós temos uma das tributações mais regressivas e mais generosas nesses tributos do mundo. É uma espécie de paraíso fiscal que nós vivemos. Que favorece as grandes corporações empresariais, que favorece os mais ricos. E isso não é uma opinião. Isso é um fato verificável. A tributação de imposto de renda no Brasil vai até 27,5%. No resto do mundo industrializado, nenhum país industrializado de primeiro mundo trabalha com tributação de imposto de renda desse tipo. E quando trabalha, bota o peso em outro lugar. Mas os países da Europa Ocidental, o Canadá, os Estados Unidos, todos eles têm uma tributação em renda mais alta. Tem uma tributação em dividendos alta e existente. Tem uma tributação sobre transações financeiras. Especialmente no mercado financeiro. Ou seja, não apenas as transações como um CPMF, mas as transações de venda de ações e compra de ações. Isso é testado em vários lugares do mundo. Para quê? Para ter uma tributação baixa sobre consumo. Você tributar muito consumo, você prejudica os mais pobres. E para ter uma tributação mais baixa sobre a produção. Porque todo o país precisa produzir. Para produzir riqueza. E para poder ter competitividade no mercado internacional. Então o grande problema do que Guedes quer fazer é que o que Guedes quer fazer é uma medida que é punitiva no consumo de algumas pessoas, que eu acho até que não é impossível de se discutir. Acho que a gente pode discutir isso. E eu não colocaria isenção de impostos para coisas que fazem mal para a saúde. Eu entendo isso. A lógica por trás disso. Mas o que ele quer é evitar a discussão sobre a tributação de dividendos empresariais, sobre a tributação do imposto de renda, sobre patrimônio rural, de propriedades rurais, que é baixíssimo no Brasil. Os impostos sobre propriedade rural são baixíssimos. Como minha conversa com o professor Eduardo Faniani mostra. Então o imposto do pecado busca ocultar um pecado ainda maior. O pecado de nós vivermos em um país que tira dos pobres para dar para os ricos. que tributa em cima da classe média, da classe trabalhadora, através do consumo, porque os impostos sobre o consumo são os mais altos. De todos os países industrializados, o Brasil tem uma das tributações sobre o consumo mais altas que há. E quem gasta mais no consumo? Proporcionalmente. Quem ganha menos. Porque precisa consumir para sobreviver. Já quem ganha 100 mil reais por mês, gasta no consumo 15% ou 12% da renda. Enquanto quem ganha um salário mínimo, gasta 100% da renda no consumo. Ou quase isso. Ou às vezes, se usar o cartão de crédito, se endivida para poder consumir e sobreviver. E é esse o pecado que mais me incomoda. É esse o pecado que realmente me revolta nesse país. Enfim. Era o que eu tinha para dizer sobre o assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe se torne apoiador. Um abração.